Salvações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Seno trazendo mais um vídeo de Wave Tale pra você e vamos continuar aqui a nossa aventura desse jogo bem bugadinho, bem bugadinho, essa é a verdade, eu ainda não voltei lá na Asta, é, cadê, tem a missão, ou a missão sumiu, não, a missão sumiu, né, normal, bom, mas eu não voltei lá nela pra fazer a missão dela, que aparentemente se você não faz a missão do personagem, a missão some do seu diário, isso é uma bela de uma merda, que estranho, ah não, aquele ali é o barco da vovó, meu barco da vovó, eu queria ver aquele lugar onde eu me enfiei no episódio de ontem, é por aqui, ali ó, Sobe aqui Ah Tá, é, é só um espacinho de nada E aqui? Caraca, tem piso aqui no fundo, mó bizarro Mais bizarro ainda é o fato que a, que a sombra, atravessou o piso, né, pra entregar aquela paradinha pra gente ontem, o colar Tudo bem, tudo bem A gente tem que ir pra Quatrocentos, quatrocentos, quatro mil metros, não, quatro mil metros, não é longe, mas também não é perto Os bagulhos aqui Os negócio aqui Sim 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 Caralho, que loucura Que loucura, mas é muito interessante Nada aqui? Nada Espera que ela não carrega o pulo na terra também Seria mó da hora Várias paradas aqui Pra se puxar Ali deve ter fasquinhas Sempre tem fasquinhas Nesses tobogãs aqui Outro ali Mergulha, vamos lá A música desse jogo é um pouco estranha Do nada ela tá baixinha Tranquila Bem relax Aí do nada ela fica alta pra cacete Isso é muito bizarro Pelo menos eu acho bizarro Os tobogãs aqui E no outro também Pegar o máximo de fasquinha que der pra pegar Parece que às vezes a câmera não consegue acompanhar ela Meio bizarro Cidraria Cidraria É isso aqui né Que isso Uma mola Opa Laranja Eu não entendi Ah não É, tá falando das maçãs Sacanagem a velha ter falado Pô, não é como se a gente fosse comer uma de novo Não tem mais mundo pra plantar Três gêmeos adormecidos Foda Ó o monstrão ali Hum Qual foi o monstrão? Pra me atacar? É Eita, ele cuspiu uns bichos? Foi isso mesmo? Análio Ah Os monstros diferenciadaços ali Eita, eles cospem coisas Opa Porra Sigrid é braba demais É ali Ah, vamos ali primeiro Não é como se eu fosse pra outras ilhas E encontrasse personagens Que fosse ficar salvo né Vamos aqui primeiro Parece que o jogo quer te forçar A seguir a história principal do game Antes de qualquer outra coisa Pô, nenhuma anotaçãozinha por aqui O que é isso? Enfim Quem é você? Ei O que você está fazendo? Jonathan Estou à espera Caraca, a fotinha dele De que? Espera Espera Eita porra Tá esperando isso aí? Trigêmeas mais adormecida Não, a trigêmea mais adormecida O maluco deixou tudo Curo Disto Meu time mandou me ativar a faísca Não O lança faísca no cume da ilha Ele pensou que o monstro não ia reparar numa pequena criança Mas eu não consigo Pode me ajudar? Claro Claro, vou tentar Há um gerador escondido na escuridão Se eu ativar Deve conseguir Chegar ao lança faísca Só a Sigrid mesmo pra tancar isso aqui Porra Também essa rede dela aqui é brabíssima né Porque porra Faz tudo Tem algum bicho no alto No alto? Tá aqui Olha ele Não Tá Daqui a pouco eu ativo isso Outro ali em cima Tem mais morgulho ali Acho que eu vi Outro delirando Não Não Tem nada não Eu nem preciso do portão Quem precisa de portão? Uma faísquinha lá ou longe? O meu filho Caramba Parece que algumas partes do cenário Ficam sem física Às vezes Tipo assim Dependendo do lugar faz sentido Que já é fora do cenário Opa Olha só o que eu achei Como é que eu chego ali? Ah É puro pelo outro lado Pelo tobogã Vou ter que ativar alguma coisa Pra poder ativar isso aqui Boa Interessante que essas porras Não deixam só As paradas Meio esquisitas Elas deixam A tela mais escura também Aqui onde eu tava Exatamente Onde eu estava Tá puto cara Ele tá puto Tu tacou Tu cuspiu os mísseis em mim Eita que nojo Nossa Merda nojenta aqui Eita Nem precisava Pô Pior que ele deixa tudo zoado Pô Que arrombado Chato Quem é você? Bom Daqui a pouco eu mexo em você Deixa esse cara aqui Deixa eu ver se eu Se eu Resolvo As picas que estão aqui Primeiro Classe Sigrid Pô cara Chato Você hein Ela não precisava De novo É um pouco difícil Combar com ela Dá Dá Mas é difícil Porra Que cara chato Tem Porra 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 Já estão Já estão com essa merda Para de cuspir lixo Nos outros Segue esse bosta Caralho Caralho Nevoeiro Sabe onde está Caraca Sabe onde está Vosso depósito De faíscas Sim Não fica nada Longe daqui Vou Marcá-lo no seu mapa Quando eu crescer Eu quero ser Seja lá o que For Seja lá o que você for Tá bom Molequinho Fica aí Que eu vou falar Com a pessoa Que está lá Embaixo Agora eu tenho Que achar Essa pessoa Olha só E tem outra Pessoa ali Tem uma pessoa Aqui isolada Quem é você Eda Tenho que sair daqui Eu não consegui ler Eda Ela sonha em sair De vila praia Mas não sabe como Não tem alternativa Se não ficar em vila praia Tal como o resto de nós Eternamente cercado Nestas ilhas Pelo nevoeiro Da escuridão Caralho Tem muito personagem Para encontrar ainda Mas a parada é Cadê aquela outra pessoa Ela estava num cantinho Ela estava por aqui Não Acho que ela estava Lá pra cima Vamos lá filha Sobe aí Ela ali Achei Quem é você Corpene Muito rápido Não consegui ler Corpene Camagia Ela disse-me Ela disse-me Que era psiquiatra Mas não havia Muita procura Pelos seus serviços Desde que a cidade Se afundou Ela dá uma ajuda Na locomotiva Quando é necessário Mas sonha em Tornar-se Ilusionista Pois eu Pois eu também Fiquei surpreendida Com a última parte É Você tipo Pois é Também fiquei Surpreendida Surpresa Bom enfim Vamos subir tudo de novo Legal que ela nem Precisa muito do embalo Ela vai direto Ela vai direto Se bobear Tem outra pessoa Por aqui Não duvido nada Ah não Porra Inacreditável Que eu fiz uma merda Dessa Ainda bem que eu consegui Vou me recuperar aqui Se eu me dar Não Dá um redor Rapidamente Ah não Caralho Porra Eu tenho que me fuder Mesmo né Boa Aqui é onde Tava o bichão As construções Serem fragmentadas Desse jeito Faz com que Fique tudo Mais confuso Tá bom Tem uma construção ali Uma mão É uma mão aquilo ali Parece uma mão Segurando uma pedra Um amigo do barquinho Barquinho não Da loja de Da loja de Opa Tá ali Olá Se não se importa Preciso Preciso usar Esse depósito Para transmitir Umas faíscas O que? Quem é você? Karim Quem te deu Autoridade pra isso? Eu sou A mecânica-chefe Do farol Mecânica-chefe Tenho diretamente Não Trabalho diretamente Sobre as ordens De Doris Skagerak Ela está A pedir Mais energia Para o farol Para afastar O nevoeiro Da escuridão A senhora Skagerak Bem Devias ter dito Logo isso Infelizmente Esta coisa está vazia Vai ter de existir Primeiro Não se preocupe Eu sou profissional Com formação nisto Eu trato Eu cuido disso Tipo assim Nem precisa A verdade é que Nem precisa A gente tem faísca Pra caralho Mas o jogo Quer que a gente Pegue faísca Tem uma pessoa triste Ali em cima Pega ali o bichinho Aqui Mais por aqui Tem lá em cima Tem outra pessoa triste Ali Daisy Que amor É uma autêntica Cavaleira de armadura Brilhante E o oceano É Teu corcel Quero que Quero que Quero saber Não Nem quero saber Como é que conseguiste Afugentar aquilo Eu estou só radiante Por teres feito Mas se tivesse chegado Tivesse chegado Chegado antes Antes de que De um monstro De um monstro os assustar Quem é que se assustou Os meus fofinhos Os meus fofinhos Os meus peludinhos Fugiram para a água Os três aterrorizados Por aquela monstruosidade Lamento muito Mas espero que estejam bem Devem estar com tanto medo E se tiverem frio Não estão habituados a ficarem todo o tempo na rua Na rua E eu não consigo fazer nada Com estas pobres pernas Tenho dores nas articulações Sabes Não posso ir procurá-los E se eles se afastarem Ainda mais enquanto falamos Ao que parece Quer que eu os procure? A cara dela foi foda Eu jamais poderia pedir-te Uma coisa dessas Mas já que te oferecesses Tão amovelmente Então sim Resumindo Segura essa pica Basicamente isso Ah não Era um tonel Pensei que era uma pessoa triste Era um tonel Primeira missão secundária encontrada Pô Tem uma lá na casa do caralho Vou pegar essa aqui Que tá mais perto Tipo assim Perto é tipo assim É só apelido Porque é uma bagunça aquilo ali Esse lugar aqui é uma zona Eita porra Por essa eu não esperava Opa Opa Ativar essa porra aqui A mola Uma pessoa triste Provavelmente vai me passar Alguma missão Correto Cassius Grande Ó Estou vivo? Ainda estou vivo Sim senhora Pelas estrelas As coisas que eu vi lá De repente Torna-se tão claro Sabe Quão precioso é a vida E o amor Está na hora Ando a adiar isto Há demasiado Muito tempo Esta noite O grande Cassius fará O seu pedido de casamento Felizmente não tenho anel Ah meu Deus Mas isto tem de ser feito Como deve ser Garota Casta suas pernas jovens E essa rede maravilhosa Certamente consegue Encontrar uma coisa Para mim Ah eu não sou daqui Só vim visitar o meu namorado Mas vai Vai me ajudar Não vai? É né Missão vai sumir Depois mesmo Então Não tem problema Ajudar não Ainda mais que Eles dão faíscas Eita porra É o O bizarro do ataque forte É que Não é como se eu tivesse Que dar um ataque só Eu ainda tenho que bater De novo É por quantidade de hits Não é por Por dano Está bom né Ok Ok Os bichinhos Opa Quase que eu Pulo de burro Porra Estou lá no mal Está É o cara Estava certo Essa rede aqui Ela é maravilhosa Tem uma coisa aqui No fundo Não Fazer o que Isso aqui é um labirintasso Que caralho Um labirintasso Muito louco Muito louco E eu ainda não achei A bendita Da Da faísca É uma construção Interessante Do outro lado Puxar só por Vida de dúvidas Abriu o último Última porta Tem sentido isso Preciso Dessa última porta Preciso sim Dois monstros Aê É parando pra pensar São faíscas Não Faísquinhas O que eu tenho São faísquinhas Não faíscas Ah né O jogo ainda não salvou Eita bugou o som A leve bugada No som Ali O que isso aqui ativou Olha Tá mola E mais pra lá Hã Puxa Assim Não é como se valesse a pena Ficar batando esses bichos Até porque eles voltam Ah obrigado 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 Foi horrível Senhor Starlet Você não é um Você não é um cão Um cão Não Claro que não Falaste com a minha mulher Não foi Ah a senhora dos cães Não é a senhora dos cães Chama-se Daisy Senhora Starlet Para você E é o amor da minha vida Foda-se É difícil de explicar Este tipo de mágoa A jovens como você Toda gente sofreu Quando a cidade se afundou Mas a Daisy Ela sofreu mais Desde essa Desde essa altura Que a memória dela Anda a falhar Ih Os cães que procura Já não Estão entre nós Desde antes de Tu nasceres Oh não Então ela não sabe Às vezes sabe Eu já lhe disse várias vezes Mas é difícil partir o coração De alguém Uma vez E outra Por isso Deixo acreditar no que que é Mesmo que isso De qualquer forma Estou De qualquer forma Estou muito agradecido Por terem me salvado Se for trazer a ver A Daisy Pode perguntar Sobre as joias dela Ela ia gostar Ela era Designer de joias Era bastante famosa Antes disso tudo Resumindo A mulher Tem Alzheimer E ela pensa Que os cães Ainda estão Vivos por aí Porra Mó bad isso Pá cacete Mas realmente Seria meio bizarro Ter algum bicho terrestre Vivo no meio Desse caos Todo Tipo assim Não só pelo Pelo fato De que Foi tudo Pro caralho Mas Peguei Não só pelo fato De que foi tudo Pro caralho Mas por conta Da névoa Cães seriam Seriam muito Vulneráveis Pra essas Pra esses Monstros Eu quero descer Ali Cadê Eu vi uma Gaiola Com várias Faisquinhas Cadê Delirando Eu não tô Ali E um livro Três gêmeas Adormecidas É um carimbo Agora tem que voltar E acender Aquela bodega Lá De quebra Eu vou falar Com a véia Deixa eu falar Com a véia Primeiro A cavaleira Aquática Voltou Mas que prazer Você os viu? Encontraste meus amores? Desculpe Não encontrei Ó bem Eles encontraram Encontrarão Encontram Não Caso eles encontram O caminho pra casa Sempre encontra Tenha certeza Espero que sim Senhora Starlet Conheci seu marido Disse-me que a senhora Era design de joias Ah sim sim Poderia ficar A falar de Pérolas e conchas Cintilantes Para sempre Mas infelizmente Até o tema dos Ornamentos Perdeu o seu brilho Depois da guerra As pessoas não precisam De beleza Precisam de sobrevivência Deve ser difícil Não poder fazer Aquilo que gosta Às vezes é Mas tu parece ser Alguém que aprecia As coisas requintadas Da vida Por favor Fica com isso Eu ofereço E se alguma vez Encontrar alguém Que precise de uma Faísca na sua vida Dar-lhes Não Dar-lhes Dois tesouros Da Starlet Na verdade Tem uma pessoa Que precisa da sua ajuda E está caidinho Ah olha só Uma missão Se atrelou a outra Está caidinho de amor Ou melhor Está caidão Ele precisa de um olhar De noivado Sério Vai haver um casamento Aqui Faíscas Tens de me arranjar Um convite Não aceito Qualquer outro pagamento Ah bem Claro De certeza Eles podem Reorganizar os lugares Ah dá um anel Da Daisy Ao Cassius Grande Porra Vamos fazer isso logo Já que as missões Vão sumir Os vídeos vão até Ficando grandes Por conta disso Mas Eu não esperava Que o jogo Ia fazer Ia meloprar Desse jeito Encontraste Encontraste mesmo Bem Isto é motivo Para celebrar Ah Eu sei que ainda Não fiz o pedido E não se deve Lançar os foguetes Antes da festa Mas Não resisti E fiz uns convites De casamento Ah Vou enviar um Para essa tal Senhora Starlet Mas tu podes Levar o teu Beleza Missões secundárias Feitas Muito rápido Muito bom isso aqui Porque eu não precisei Procurar Porra nenhuma Dependendo da distância Que você está Você não vê as coisas No mapa Tem isso também No mapa não É no mundo Obrigado menina mecânica Está tudo Aposto para transmitir A faísca Bora transmitir O que aconteceu Pensei que era uma Profissional Mas parece que os fusíveis Rebentaram Quando a serpente Veio aqui Espalhar o caos A menina Little Lock Da locomotiva Deve ter Sobressalente Locomotiva É antiga fábrica É antiga fábrica de doces Ainda está a funcionar Mas agora É mais uma oficina Procura Umas chaminés fumegantes E é impossível Não as ver Agora eu tenho que ir lá Para a casa do cacete Mas a gente vai para a casa do cacete No próximo episódio O jogo salvou Pelo menos eu Espero que ele tenha Realmente salvo A gente vai para lá Conserta essa porra Mas isso a gente vai para o próximo episódio Então Bom Por enquanto é isso Dá um like e se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau Tchau